Boa tarde, minha linda! Tudo bem com você? Estamos aprendendo tipos de casa, né? Ontem a tia Beth te mostrou um monte de tipo de casa. Hoje eu vou contar um poeminha pra você. Fica aí pra você ver. A casa e seu dono, de Elias José. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa é tão bonita. Quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Esta casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Esta casa é de lata. E quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E sabe o que eu descobri de repente? Que não falei em casa de gente. E pra atividade de hoje, a tia Beth gostaria de ver você aproveitando a música do dia e dançando assim, ó, bem legal. Fui morar numa casinha. Combinado? Espero que você tenha gostado do poema, tá bom? Falando da casinha. Um beijo. E até a próxima aula, minha linda.